O Rio Grande do Sul representa 13% da produção nacional de leite. A renda de mais de 125 mil famílias gaúchas depende do setor. Diante dessa importância que aconteceu nesta segunda-feira no Palácio Piratini, a assinatura do contrato do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, com três agroindústrias gaúchas, Santa Clara, CCGL e Langiru. Os investimentos ultrapassam os 80 milhões de reais. São recursos do plano safra em que o BRDE é repassador. O que o BRDE fez de importante nesse caso é ensejar a possibilidade do repasse mesmo com juros do plano safra anterior. Se nós não tivéssemos agilizado o financiamento como repassador, nós não teríamos esses recursos disponíveis para a aplicação agora nesse momento. A cooperativa Santa Clara construirá uma nova indústria com investimento de 70 milhões do BRDE e irá produzir 400 mil litros de leite por dia. Faz parte de todo um trabalho assim que já organizado, nós fomos planejando onde fazer, como fazer, o que fazer e isso é primordial para poder fazer esse investimento. O governador do estado destacou a importância de investimentos como estes que impulsionam o agronegócio no estado. Acho que o BRDE, com toda a sua equipe, o seu pessoal, proporciona que esse recurso tenha a capacidade de impulsionar o agronegócio e a sua competitividade. Dá ânimo aos projetos das cooperativas e cria um ambiente propício para o desenvolvimento. As cooperativas contempladas vão gerar cerca de 246 novos postos de trabalho direto no Rio Grande do Sul e centenas de indiretos.